Quase 8 milhões. Esse foi o número de inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O balanço foi apresentado nesta terça-feira. O Enem contabilizou 7.834.000 inscrições na edição de 2013. As inscrições foram encerradas à meia-noite desta segunda-feira. E no último dia, quando ocorreu o maior número de inscrições, mais de 1.700.000, o site chegou a 3.000 registros por minuto. O estado com o maior número de inscritos foi São Paulo, com 1.230.000 inscrições. E o Amapá foi onde mais aumentou a procura pelo Enem, uma alta de 56,36% em relação à edição de 2012. A maioria dos inscritos vai concluir o ensino médio em 2013 e é formada por mulheres. Houve crescimento também no número de idosos, gestantes e lactantes inscritos no exame. Mostra uma grande confiança dos jovens, do povo brasileiro no Enem, porque de fato é a principal possibilidade de acesso à educação superior no Brasil. O Enem é o segundo maior exame deste tipo no mundo, atrás apenas do realizado na China, de acordo com o Ministério da Educação. A boa nota na avaliação permite que o participante se inscreva em programas federais, como o Universidade para Todos, Prouni, o Ciências Sem Fronteiras e o Sistema de Seleção Unificada, Sisu, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior em todo o país. O Enem serve também para o aluno receber o benefício do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, e permite que estudantes maiores de 18 anos que ainda não têm a certificação do ensino médio obtenham o documento via exame. Os candidatos que não estão enquadrados nos critérios de isenção devem pagar a taxa de inscrição de R$ 35,00 em uma agência do Banco do Brasil até esta quarta-feira. O prazo não será prorrogado. Não deixe para o último dia nem para pagar e principalmente se planeje para fazer o exame vendo o local da prova com antecedência, na hora que você tiver a informação, você vai receber a informação, prepare a documentação antes, não deixe para a última hora do último dia, saia com antecedência de casa, veja qual é a prova que você vai fazer. Então, toda essa preparação, esse planejamento é muito importante para fazer uma boa prova, é o que nós queremos. As provas do Enem serão nos dias 26 e 27 de outubro.